Antigamente eram raros os serviços que a gente conseguia classificar ou usar na forma distribuída. Mas hoje em dia, serviços distribuídos ou arquiteturas distribuídas, elas se espalharam em todos os contextos. Às vezes a gente usa uma arquitetura dessa, inclusive dentro de um único computador. Eu sou o André e este vídeo vai falar um pouco sobre arquitetura distribuída e ele é parte de uma série de vídeos da disciplina de componentização e reuso de software. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes dessa aula. Então, na verdade, a gente vai partir de um problema em que a gente está pensando em componentes. Aqui eu queria com vocês adotar o termo componente de uma forma bastante generosa, vamos chamar assim. Eu estou falando componente como uma peça de software que vai estar rodando em algum lugar. Não necessariamente neste momento, e depois a gente vai discutir essa questão, ele segue um framework especializado, muito específico de componente de software. Ok? Então, imaginem o componente como sendo uma peça, um bloco de software lá, independente, que está rodando em algum lugar. Então, vamos imaginar que eu quisesse fazer um serviço onde eu iria fazer um pedido de compra. E aí, nesse serviço, eu vou dividir em três partes. Nessa primeira parte aqui de cima, a gente está preenchendo o pedido. Certo? Bom, daí eu tenho uma interface aqui, entre a provida e a requerida, eu tenho uma interface onde eu vou passar o pedido para o próximo componente. Aí o próximo componente, que é esse aqui, ele aprova o pedido. Certo? Ok? Aí, esse pedido novamente é passado adiante, onde vai ser emitida a nota de compra desse pedido. Eu não fiz o processo completo. Aqui a minha ideia é só mostrar três componentes para criar um cenário onde a gente vai discutir os conceitos de hoje. Certo? Bom, então eu quero olhar um pouquinho esse pedido aqui. Como é esse pedido? Geralmente, um pedido, ele vai ser um documento que pode ser complexo, né? Que pode ter, por exemplo, você tem os dados principais do pedido, mas dentro do pedido, deixa eu usar minha canetinha aqui, peraí. Só um instante, que não apareceu minha caneta. Agora. Então, deixa eu usar um vermelhinho. Então, por exemplo, tem dados como esses aqui de cima, tá? Que eles vão ser um, por exemplo, um número de pedido, etc. Para cada um, né? Mas a gente pode pensar que cada pedido vai ter uma coleção desses itens aqui, né? Então, vai ter N itens dentro dele. E aí, cada item vai ter a sua substrutura aqui. Então, vocês estão vendo que isso que eu estou chamando de pedido, ele pode se tornar uma construção complexa de elementos, né? E aí, a gente se pergunta, tá? Então, como é que eu vou fazer essa interface que vai ligar meus componentes, tá certo? Bom, vamos lembrar aqui como é que funciona essa relação entre a interface provida e a interface requerida, tá certo? Se vocês se lembram, a interface requerida, ela dispara a ação. Ela chama um serviço. Porque a interface provida, ela fornece operações para o meu componente. E daí, essa interface devolve o resultado para a interface requerida. É assim que é o processo, certo? Bom, se a gente estivesse pensando da forma mais simples, né? Da forma, né? Vocês vão ver que essa interface poderia ser assim, olha. Imagina que fosse um pedido, né? Aí, eu ia ter, no meu método, vamos imaginar que essa operação fosse o método sendOrder, por exemplo, tá? Que fizesse parte da interface. Aí, eu ia ter lá o número do pedido, a data em que ele foi feito, o total a ser pago. Essa é uma possível interface, certo? Só que, você vai começar a ter dificuldade, porque essa interface, ela pode se tornar bastante complexa, porque vai ter os itens do pedido e vai ter bastante coisa. Dentro dessa visão, surge um pattern que a gente vai introduzir aqui, que o nome é Data Transfer Object, ou DTO, tá certo? Então, o que que vem a ser um DTO? É um objeto que vai carregar os dados entre processos para reduzir o número de chamadas de métodos. Então, a ideia básica é o seguinte, você imagina que não é nem só chamadas, porque aqui ele está pensando em você ter partes do que você está passando, você poderia ter métodos diferentes que você chamaria, né? E é por isso que ele diz reduzir o número de chamadas de métodos. Mas a gente também pode imaginar que é a complexidade da própria interface. Então, essa passagem que eu vou fazer de um para o outro, ela vai virar uma chamada onde eu passo como parâmetro um objeto. Essa é a ideia. Então, o princípio do Data Transfer Object é um princípio bem simples. Qual é? Eu vou definir um objeto, uma classe de um objeto, que vai carregar todos os dados que eu preciso, tá? E esse camarada, ele é o meu Data Transfer Object, ele vai ter tudo o que eu preciso. E aí, a minha interface, que eu estou chamando de IDTO aí, ela só vai ter o método sendDTO. E aí eu mando esse objeto para ela. E acabou. Não tem mais complexidade do que isso, certo? Então, aí a interface fica bem simples, porque vai ser uma interface só para eu enviar um objeto, e esse objeto tem tudo o que eu quero. Mesmo que esse objeto tenha mais coisas do que o componente B precisa. Às vezes, porque o B vai repassar isso para um C, que aí o C vai ter outras coisas. Então, na verdade, quando eu penso no DTO, eu simplifico a interface, eu não fico pensando o que o B precisa. Eu pego o que transforma esse objeto num pedido, com tudo que o pedido tem, e vou passando para frente. Vocês vão ver depois que essa noção de DTO, ela vai repercutir em todas as arquiteturas que a gente vai discutir aqui, que são distribuídas, tá certo? Então, vamos pensar no nosso problema order lá. Então, a minha order, ela vai ter um DTO lá. Eu fiz um DTO simples, que tem o número, a data, o total. Poderia ter também uma agregação de itens ali, né? Enfim, ele vai ser um objeto que vai ter tudo o que você precisa. Você pode imaginar, aqui eu não coloquei, mas eu posso colocar agora, tá? Eu posso imaginar aqui, que eu vou ter um caretinho aqui, que é o item, por exemplo, né? Então, vocês podem imaginar que tem um item aqui, por exemplo. E que esse objeto, esse order aqui, ele agrega esses itens, por exemplo, tá? Então, na verdade, esse DTO, ele vai agregar todos os dados de um pedido. E aí, eu vou ter o iOrder, por exemplo, onde eu mando o sendOrder. O que vai acontecer? Esse objeto, peraí, eu vou ter cor, não. Não, vamos deixar assim, não, não. Vamos deixar de preto, tá? O que vai acontecer? Esse objeto, né, que eu criei aqui, ele vai seguir a cadeia. Opa, apertei uma coisa que não devia. Opa, apertei outra coisa que não devia. Deixa eu ver se ele retorna pra mim. É, essa interface, às vezes, tem essas coisas. Ah. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui agora e vou colocar, eu vou imaginar, então, o que vai acontecer. Esse objeto Order, que eu tô criando aqui, né? Ele é o carinha que vai sair daqui, vai ser transmitido aqui, né? Ele passa por aqui, aí vem pra escara, aí depois passa por aqui também. Então, é ele que vai se transitar entre um componente e outro componente. Tá certo? Então, agora, aquela minha chamada que eu tinha falado, ela vai ficar uma chamada simples. Ela é só uma chamada SendOrder e um objeto Order. E aí, agora, o objeto esconde toda a complexidade, todos os dados que eu preciso passar adiante. Tá certo? Então, agora que a gente fez a introdução dos componentes principais, eu vou me perguntar o seguinte com vocês. Como é que eu faço isso de forma distribuída? Tá? Então, eu vou fazer as primeiras questões. Eu vou chamar de primeiras, porque depois, num vídeo mais pra frente, eu vou falar de componentes distribuídos. Isso aqui, apesar de eu começar a introduzir a tecnologia de distribuição, não é o que se chama na literatura ainda de componentes distribuídos. Porque tem outras características que eu vou introduzir mais pra frente. Mas são os primeiros passos para prover distribuição a um conjunto de elementos de software que eu vou chamar aqui de componentes. Então, quais são as primeiras questões que a gente levanta se a gente... Ah, eu escrevi aqui em cima componentes distribuídos, né? Tudo bem. Se a gente fosse pensar que a gente quer chegar lá nos componentes distribuídos, que eu vou explicar lá na frente. Quais são as primeiras questões? Bom, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira questão é... Como é que eu vou estabelecer a comunicação entre esses dois componentes num ambiente distribuído? Onde eu tenho, sei lá, uma rede no meio, geralmente, ou um protocolo de rede, muitas vezes, né? Porque, às vezes, os componentes são distribuídos e estão rodando na minha máquina. Mas vamos pensar um protocolo de rede no meio, tá? Então, como é que eu vou fazer essa comunicação, né? Como é que a A vai mandar uma mensagem para a B através dessa rede? O segundo é... Como é que eu represento essa interface distribuída, tá? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa, que é uma questão. Então, vocês estão vendo essa interface aqui, IDTO, né? Então, essa interface, ela vai aparecer de um lado e vai aparecer do outro lado. E, muitas vezes, como a gente vai ver, a gente vai explorar essa ideia de que eles estão distribuídos, inclusive, para usar linguagens diferentes. Então, o A podia ser de uma linguagem e o B de outra. E aí, começa a entrar a questão, mas então, se eles são diferentes, como é que eu represento a interface? Não é? Porque, se o A foi em Java e o B foi em Python, como é que a interface vai ser escrita em Java ou em Python, né? Então, essa é uma questão. A gente vai chegar nela. A terceira questão é como eu represento o objeto, tá certo? Novamente, a gente tem o mesmo problema de novo, tá certo? Como é que eu represento esse camarada aqui? Por quê? Porque vai circular um objeto na rede, não é? E aí, na hora que eu circulo o objeto na rede, e, novamente, se eu estiver pensando em linguagens diferentes, em que vai ser representado esse objeto? Como ele vai ser, não é? Bom. Então, a gente vai tratar dessas questões aqui agora. E a gente vai começar falando sobre a primeira, que é como estabelecer a comunicação. E nessa explicação da primeira, eu vou falar uma coisa importante pra vocês aqui. Eu vou falar pra vocês sobre uma história. Eu vou contar a história disso aqui. Porque, na verdade, isso que vocês vão ver aqui, vocês vão ter que ter um pouco de paciência, ele tem um contexto histórico. Como é que nasceu todo esse processo? A história vai fazer a gente entender como ela funciona agora, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Bom. A gente parte da famosa arquitetura cliente-servidor, que eu já tinha mencionado num vídeo anterior lá, sobre essa coisa do cliente. O cliente faz uma requisição, tem um servidor lá que processa essa requisição, e retorna o resultado. Essa lógica do cliente-servidor é o que deu origem às arquiteturas que a gente tem hoje, tá certo? Aí, depois, podem ter várias camadas e tal, mas, por enquanto... Então, no cliente-servidor, vocês imaginam que existe um cara que é o meu cliente aqui em cima, que é quem faz a solicitação, tá? E eu tenho um servidor aqui em cima, que é quem realiza, quem executa a solicitação. Note que a gente pode imaginar que o cliente é o cara que tem uma interface provida, porque ele precisa de alguém com uma interface requerida para solicitar, né? E o servidor é o cara que oferece uma interface e oferece um serviço, tá? Bom, então aqui é um pouco de história. Existe um sistema muito antigo, até hoje é disponível, e muita gente ainda usa ele quando quer fazer uma programação mais de baixo nível. O problema do RPC é que ele é pouco produtivo se você tentar usar hoje em dia. O que é RPC? RPC é Remote Procedure Call. É uma forma de você chamar um método remoto, que está numa outra máquina, né? usando a infraestrutura de rede, tá certo? E eles desenvolveram toda uma lógica para você fazer isso, que deu a origem e a inspiração de tudo que a gente usa hoje para distribuição de componentes. E esse processo eles pensaram o seguinte, bom, eles criaram a ideia de Stubs. E o que vem a ser os Stubs? Os Stubs, eles são uma espécie de representação local de um componente que está remoto, tá certo? E aí, o meu software localmente, ele não precisa se preocupar com a comunicação pela rede. Ele vai chamar localmente um camaradinha que vai fazer todo o trabalho de realizar a comunicação pela rede. Então, eu vou explicar como é que é esse processo. Então, esse processo, ele aconteceu assim, ó. Você imagina, então, que eu tenho o meu componente cliente, que está aqui, que vai solicitar o serviço, certo? Bom, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa. Eu usei a nomenclatura DTO, tá? Porque quando eu vi, já era tarde demais, eu já tinha feito todos os slides. Mas, na verdade, aqui ainda não tem um Transfer Object, tá? Não existe um objeto sendo transferido. No RPC, a gente está falando de uma chamada, de uma interface da forma clássica, né? Onde eu tenho os parâmetros lá, inteiro, real, e eu chamo esses parâmetros, tá certo? Bom, então, eu tenho aqui um cliente, tá? E eu tenho aqui um servidor, que é o objeto que fornece o serviço. Eles podem estar em máquinas diferentes, tá? E a comunicação acontece pela rede, tá? Muito bem. O que vai acontecer? Na máquina do cliente, tem um cara que eu vou chamar de stub. Quem é esse stub? Ele é um objeto local, tá certo? Local, que representa a interface do servidor. Tá? Essa interface aqui, ele replica aqui embaixo, tá vendo? Então, ele tem a mesma interface IDTO que o servidor tem. Então, na verdade, o que vai acontecer, como vocês vão ver, é que o meu cliente... Opa! Ai, caramba! Deixa eu pegar aqui o comentário. O que vai acontecer aqui é que... Deixa eu usar uma cor que não seja... Esse meu cliente aqui vai conversar com esse stub aqui pensando que está falando com o servidor. Mas, na verdade, ele está falando com o componente local. Isso é um artifício que eu vou usar. Tá? Bom. Do outro lado, aqui eu tenho meu servidor e eu tenho um esqueleton. O esqueleton, ele tem uma interface, essa... uma interface requerida IDTO, tá vendo? Que ela replica a interface do componente A. Então, o que vai acontecer? O meu servidor vai conversar com o esqueleton pensando o que está falando. Ele pensa que está recebendo uma solicitação local. Mas, na verdade, essa solicitação vem pela rede. Tá? Agora, vamos fazer um passo a passo para ver como é que isso acontece. Tá? Então, a gente vai começar a brincadeira no passo onde o... O meu componente A faz uma solicitação para o DTO. ou para o stub B. Ele solicita localmente. Ele pensa que está chamando o componente remoto. Mas, na verdade, ele está chamando o componente local. O que esse componente local faz? Ele faz um processo que daqui a pouco a gente vai chamar de marshalling. Que ele monta uma mensagem para ser despachada pela rede com os dados da solicitação. Aí, ele despacha essa mensagem pela rede para o esqueleton. Tá? O esqueleton, ele pega essa mensagem e ele desmonta. É o que a gente chama de unmartalling. Tá certo? E daí, o que vai acontecer? Ele desmonta essa mensagem e transforma numa chamada local para o B. Tá certo? Aí, o B vai fazer o que agora? O B, ele vai processar, então, a chamada. Ele processa a chamada. E agora, a mensagem volta. Porque vocês lembram que tem uma chamada e um retorno, né? Então, aí o servidor volta com a mensagem de retorno. Tá certo? E esse cara monta a mensagem. Manda a mensagem para o stub. O stub desmonta a mensagem e entrega essa mensagem para o componente A. Então, na verdade, isso é bonito, né? Todo esse processo de comunicação é muito bonito, né? E eu escondi ainda dois componentes que... Assim, eu dei a impressão de que o stub estava conversando direto com o esqueleton. Mas, na verdade, na verdade, tem uma parte de comunicação em rede que é feita por componentes que são especializados só na comunicação. Então, na verdade, o stub e o esqueleton, eles só são responsáveis por montar e desmontar as mensagens. Só. Eles convertem a mensagem numa chamada interna ou uma chamada interna numa mensagem. A parte de comunicação é feita sempre por componentes especializados que vão estar lá disponíveis na infraestrutura RPC. Certo? Bom. Aí, a gente entra na questão. isso é bonito, só que se A está chamando B e eles podem potencialmente ser em linguagens diferentes, como é que eu represento essa interface? Então, basicamente, vocês podem imaginar que, independente da linguagem, independente do que você estiver usando, você pode imaginar uma interface como sendo um conjunto de operações, como vocês estão vendo aqui, um conjunto de operações. Então, eu posso ter lá operações, ela vai ter um identificador e um conjunto de operações, e cada operação vai ter um nome e um conjunto de parâmetros. E aí, cada parâmetro pode ser entrada, saída, vai ter um nome e um tipo. Então, existe uma forma meio que padrão, independente da linguagem, de eu construir uma interface. Aí, no RPC, se introduziu a ideia de interface description language. Qual a ideia da interface description ou definition language? Desculpa. A ideia da interface definition language é que a gente vai... Vocês estão vendo umas mensagens aí em cima do desenvolvimento do Arena. Um dia eu vou contar para vocês o software que eu estou desenvolvendo. Esqueci de desativar. Então, a ideia do IDL é que você vai criar uma especificação que é independente de linguagem, você vai ter uma forma de escrever isso, tá certo? E aí, ele automaticamente vai usar... A gente vai usar um compilador que vai gerar o que a gente chama de... Os stubs do cliente e servidor e as rotinas de transporte na rede. Então, em linhas gerais, basicamente, é o seguinte. Imagina... Note que... Eu quero lembrar vocês que eu não estou usando o DTO ainda. Então, imagine que eu criei uma interface onde eu chamo o método sendOrder e eu dou lá os parâmetros do meu pedido, certo? O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso numa IDL, tá certo? Eu vou escrever isso numa IDL. E aí, o que vai acontecer? A partir disso, isso vai ser compilado para... Vocês estão vendo as mensagens aqui em cima? Deixa eu ver se eu tenho como dar uma pausa aqui para... Então, voltando. A ideia é que você vai escrever a interface usando uma interface definition language, certo? Você vai usar ela. Tá. Aí, existe um negócio chamado compilador RPC, tá? E o compilador RPC é o cara que vai gerar automaticamente stub, skeleton e toda a infraestrutura de comunicação em rede, tá? Mas, se cada um for escrito numa linguagem, o que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha só. Vamos supor que o da esquerda seja escrito em Java, por exemplo, tá certo? Então, eu vou ter um compilador RPC que vai estar disponível para o Java. No Java ele vai disponibilizar esse compilador. E aí, eu vou pegar essa IDL e compilo e monto isso aqui automaticamente em Java a partir da IDL. Ele já monta para mim o stub, ele já faz a interface local, ele já faz tudo para mim, tá? Aí, vamos supor que no outro lado eu tenho C, por exemplo. Aí, eu vou ter um compilador RPC lá em C que vai montar essa parte automaticamente. O que vai acontecer? De cada lado, né? Isso simplifica muito o desenvolvimento porque eu só faço a IDL, eu monto os componentes e aí, automaticamente, se eu pegar aquela infraestrutura, os componentes vão estar prontos para conversar. Eu só preciso desenvolver um código que conversa com componentes localmente. Eu não preciso me preocupar com chamadas remotas nem nada. Tá? Isso é bem legal. só que aí agora a gente volta para o DTO que é o Data Transfer Object que é a terceira encrenca aqui que é o RPC ele está se preocupando principalmente com a parte de chamada de métodos. Tá certo? Só que a gente agora gostaria de pensar na forma de objetos. Como é que eu faço isso? Tá? Então, aí vem uma tecnologia chamada CORBA Common Object Request Broker Architecture. que ela foi criada para implementar a ideia de objetos distribuídos. Tá certo? E como é que o CORBA funciona? Bom, eu vou tentar partir dessa representação de componentes para imaginar o seguinte. Imagina o cara que é o servidor. Tá certo? Então, o CORBA ele pensou assim esse cara na hora que eu implementar ele eu posso implementar ele na forma de uma classe. Tá? E aí eu consigo potencializar a representação desse cara. Por quê? Porque essa classe vai ter uma interface e um conjunto de métodos. Eu vou então trazer a noção de orientação ao objeto para a programação distribuída. Então, eu tenho a ideia de objetos distribuídos. Eu defino uma classe eu compilo eu gero objetos dessa classe. Tá certo? Então, o CORBA ele pensa e aqui eu estou falando só do servidor e daqui a pouco eu vou falar que você poderia ter dos dois lados mas principalmente do lado servidor você vai pensar que o seu componente servidor ele vai ser representado por uma classe. Tá? E aí o que que acontece? Se o seu componente servidor é representado por uma classe toda a parte da infraestrutura de comunicação ela vai ser feita através do que a gente chama de Object Request Broker e aí ele tem todo um processo mais complexo que a gente vai pensar tudo orientado a objeto. Então, esse ORB ele vai ter que pegar você imagina que eu estou mandando agora um DTO que é um objeto também além do meu além do meu componente BC uma classe eu também poderia mandar um objeto e aí nesse caso o que que vai acontecer? O CORBA nesse processo de quem chama de marshalling e marshalling aqui embaixo ele vai ser responsável por pegar esse objeto dessa classe transformar ele num formato de mensagem mandar para o outro lado desmontar independente de linguagem tá certo? Então, isso fez com que o CORBA fizesse muito sucesso porque o CORBA gerou várias implementações em várias linguagens C, C++ isso são linguagens da época então você pode pensar o CORBA como um nível a mais acima do RPC onde agora eu posso pensar em objetos distribuídos então na verdade o que acontece é que o componente A vai passar a ter uma referência para um objeto que está sendo implementado no servidor e ele vai chamar métodos desse objeto esse objeto poderia ter estado por exemplo então é como se eu fizesse uma programação orientada a objetos distribuída tá tá então isso pra isso a gente tem o CORBDL que é uma linguagem agora que a gente vai criar todas essas definições de interfaces etc na forma orientada a objeto então aqui como vocês vão ver agora aqui está uma definição em CORBDL só para vocês terem uma ideia na verdade eu não quero que vocês aprendam CORBDL só para vocês terem uma ideia mas nessa interface aqui a gente tem coisas do tipo a gente pode agora definir classes tá vendo eu posso transferir objetos se eu quiser tá então eu posso mandar e aqui você pode imaginar essa é uma interface que tem vários métodos e eu posso imaginar métodos em que eu passo um objeto inteiro eu consigo fazer então um DTO o Node por exemplo que é o que vocês estão vendo em destaque ele é uma classe e ele tem um objeto nó com vários métodos então a partir do IDL eu consigo agora mandar um objeto inteiro receber um objeto inteiro tá bom então fazendo um resumo o que a gente viu até agora a gente viu que os nossos componentes a gente pode começar a pensar eles de forma distribuída então eu posso começar a pensar como eu chamaria e a gente tratou com três coisas que eu quero relembrar aqui eu esqueci de colocar no slide final mas eu vou voltar lá pro começo pra relembrar as três perguntas porque a gente vai retomar elas no próximo slide certo que são as três primeiras questões a gente viu como a gente estabelece a comunicação aí a gente olhou todo esse esse sistema que foi provido pelo RPC né tá então a parte da comunicação a gente viu aqui como estabelecer a comunicação tá a gente viu como representa a interface a gente viu que surgiram as linguagens definições de interface e como representa o objeto DTO o Corba ele fez muito sucesso por muito tempo mas hoje em dia ele não é a tecnologia dominante tá certo essa tecnologia foi substituída por outras que a gente vai falar no próximo vídeo onde a gente vai mudar um pouco o paradigma tá certo mas isso eu vou deixar pra o nosso próximo vídeo tá legal então é meu nome é André aqui tá minha página se vocês quiserem e a licença de uso obrigado tchau 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 Obrigado.